MC Reisinho na voz, entendeu ou não entendeu? MC Japa do Recife, fora das horas de conforto aí Naquele speak aí, naquele speak aí Papai, joga essa bunda pra cá, sem ter hora pra parar Que o papai vai te pegar, vem, vem, vem Joga essa bunda pra cá, sem ter hora pra parar Que o papai vai te pegar, só vem Tu joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Tu joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Bateu saudade de você, já sei que eu vou me arrepender Senta firme que hoje vai ter TBT Senta firme, senta firme, senta, senta firme Fim, firme, firme, tenta senta Japa do Recife, joga, 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 joga firme Fim, firme, firme, jaga firme Jaga firme, joga firme Senta, joga, senta, joga, senta, joga Tenta firme, 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 tenta senta Japa do Recife Jaga, joga, 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 joga firme Jaga firme, joga firme Jaga firme, joga firme MC Rezi na voz Entendeu? Eu não entendeu MC Japa do Recife Fora das horas de conforto aí Jogar essa bunda pra cá, sem ter hora pra parar E o papai vai te pegar, vem, vem, vem Joga essa bunda pra cá, sem ter hora pra parar E o papai vai te pegar, só vem Tu joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Tu joga, rebola, quicando, mexiga Vai quebrando tudo na sequência da batida Bateu saudade de você, é assim que eu vou me arrepender Vem, senta firme, que hoje vai ter TBT Senta firme, senta firme, senta, senta Jaga, joga, 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 joga firme, joga firme, joga firme Falazinho naquele pique MC Rezinha, voz Entendeu? Eu não entendeu MC Japa do Recife Fora das horas de conforto aí John Jolie na produção Tá escondido o paredão